Olá, seja muito bem-vindo. Tem embaixo também, se vocês quiserem. O quê? Tem embaixo também GoPro. Ok. Mas ela tá pegando o quê? Só a pança da gente. Mais ou menos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos Eduardo. E hoje eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E hoje a gente vai tá falando sobre como vender conteúdo na internet, né? É um assunto bastante falado, né? E a gente vai tá desmistificando um pouco hoje nesse bate-papo aqui. E Pedro, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Por que faz sentido você tá entregando o seu conteúdo? Eu vejo muita gente chegando pra gente e falando assim, Cara, eu tenho medo de entregar o meu conteúdo, porque se eu entregar ele de forma gratuita, as pessoas não vão comprar, né? E o meu objetivo é o quê? Vender o meu conteúdo na internet. Porém, se eu entregar aquele conteúdo que, pra mim, é um conteúdo que é vendido, as pessoas não vão comprar de mim. E eu queria te perguntar, o que você pensa sobre isso? Legal. Cara, eu acho que é muito engraçado, né? A gente tá falando... Vamos falar nesse podcast aqui sobre vender conteúdo na internet. Eu acredito que a galera, quando chegar no final, vai descobrir que eles não vendem conteúdo. Né? Então, isso já é uma coisa boa aí. Já, já fica aí. Inclusive, ó, se você não tá vendo, vai tá começando esse podcast agora aqui, olhou, falou, caramba, quero aprender a vender conteúdo. Cara, você vai descobrir que você não vende conteúdo. Então, fica com a gente que você vai entender essa parada. E aí, entra um ponto, é bem interessante, desse negócio que você falou, cara. Que é, cara, às vezes o cara fica ali com aquele interesse, né? Ah, cara, eu preciso vender meu conteúdo, eu tenho desejo de vender meu conteúdo, porque eu já enxerguei que existe uma chave, existe uma oportunidade aí, né? Até porque eu estou na busca de ter mais margem, recorrência e escala, e não existe... Acho que não tem nada que tenha mais margem do que venda de conteúdo hoje, isso na internet, né? Possibilidade de margem de lucro. E aí, a pessoa se depara com um mundo de conteúdos grátis, e até se depara com a necessidade dela ter que fazer conteúdos grátis pra poder atrair pessoas pra vender o conteúdo pago, né? Então, fica um negócio meio assim, né? Inclusive, eu lembro de uma ação de vendas que a gente fez, às vezes você lembra, né? Vou pegar um parêntese aqui que não tem relação direta com isso, mas dá essa percepção. Não sei se você lembra de uma ação que a gente fez de vendas onde a gente estava usando grupos de WhatsApp pra duas finalidades. Então, a gente usava o grupo de WhatsApp lá, isso é uma técnica de vendas, um negócio um pouquinho mais avançado aqui, mas só pra você entender o parêntese aqui de como que isso é complexo, né? Às vezes fica complexo de entender. Que é o seguinte, a gente atraía a pessoa pra dentro de um grupo de WhatsApp onde ia fazer notificações a respeito de uma oportunidade de vendas. E aí, depois, a gente atraía a pessoa pra um novo grupo de WhatsApp onde ia ser efetivamente acontecer a venda ali dentro. E essa, por se utilizar o grupo de WhatsApp pra duas finalidades completamente diferentes, uma era a notificação e outra era a parte de fazer o processo de vendas, gerou uma certa confusão nas pessoas, né? E aí, isso precisa ser clarificado. E pra mim, acontece a mesma coisa com o conteúdo. Fala mais sobre isso. Por quê? Porque a pessoa olha e fala assim, Poxa, eu vou fazer um conteúdo. E esse conteúdo, ele tem que ser um conteúdo grátis. Pra depois, eu fazer alguma coisa pra pessoa me pagar. Aí gera um monte de questão. A pessoa acha, às vezes, que ela tem que fazer o quê? Ah, o conteúdo grátis, ele tem que ser um conteúdo raso. É. Né? É, porque ele tem que esconder o jogo. Ele não pode mostrar tudo. É. Né? Não rola isso? E ainda fica também um pouco aquele sentimento de, cara, eu não posso mostrar tudo porque... Que, de fato, vai mostrar que eu tenho aquele conhecimento, né? Vai mostrar que eu tenho resultado, autoridade naquele assunto. E aí, fica com aquele sentimento de, cara, Pô, mas se eu colocar tudo que eu sei aqui, eu vou entregar o ouro. E aí, ela vai e só bota um pouquinho, né? É. E aí, fica com aquele sentimento também... É, fica com aquele sentimento de, caramba, se a pessoa vê aquele meu conteúdo, talvez crie até uma associação dizendo que... Será que essa pessoa sabe mesmo? Porque ela tá entregando tão pouco, né? É. E, pra mim, essa é a maior armadilha. Pra mim, essa é a maior armadilha de todas. Se a gente fosse falar assim, cara, armadilha. Armadilha de não entregar o ouro. Se fosse dar um nome pra ela, né? Cara, é armadilha de não entregar o ouro. Não entregar o ouro é um erro. Né? E aí, você começa a olhar o quê? Pessoas que entregam vendendo cada vez mais. A gente mesmo, né? Com uma audiência que nem é tão gigante assim, que tá em crescimento e tudo mais, né? Vamos nos conectando com pessoas semelhantes, com valores parecidos com os nossos. Mas a gente tem um compromisso com o quê? Com entregar, cara. Dividir abertamente o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, os bastidores e tudo mais, né? E as pessoas, elas acabam aderindo e entendendo, caramba, os caras não tão escondendo o jogo, né? E esse é o sentimento, é muito ruim, né? Inclusive, eu tava esses dias conversando com a minha mãe e aí ela me falou isso de uma pessoa que ela tava seguindo. Olha que doido. Minha mãe faz uns treinamentos online também e ela trabalha com consultoria de estilo, moda e não sei o quê. E aí ela falou de uma moça que ela tava seguindo, ela falou assim, pô, ela tá fazendo uma aula de graça, essa aula, ela não tá me mostrando o que ela quer porque ela quer me vender o curso dela. Ela falou isso. Aí ela falou assim, também não vou comprar. Então, tipo assim, por quê? Porque a pessoa não tava entregando, né? E aí é que vem um ponto, né? Às vezes a gente acha que quando a gente esconde o ouro, esconde o jogo, é que você vai conseguir vender e não é. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando você esconde o jogo, você joga mais contra do que a favor. Mas por quê? Por quê? Porque você gera um sentimento na pessoa de que, pô, cara, tá faltando. É um pensamento de escassez. E esse pensamento de escassez, ele é horrível. Por que ele é horrível? Porque parece assim, sempre que a pessoa tá... Ah, não, ele não foi até o final, entendeu? Cortou. Beleza, isso pode ser usado como uma técnica em algum momento, né? Quando você fala assim, ó, eu vou contar sobre isso. E aí não conta ainda pra pessoa esperar e continuar e tudo mais. Então é uma técnica de engajamento, de manter a pessoa ali. Só que quando você não entrega, não entrega. Então assim, a gente falou aqui, cara, a gente vai mostrar como vender conteúdo na internet. E a gente vai mostrar exatamente o que a pessoa precisa para vender conteúdo na internet, né? Então a gente vai dar um passo a passo pra essa pessoa ao longo desse bate-papo que a gente tá fazendo aqui. Por quê? Porque a gente falou que a gente ia entregar isso. Então esse é um ponto, né? Aí a gente vai falar sobre tipos de conteúdo aqui, né? Por quê? Porque isso é uma coisa importante pra pessoa saber na hora que ela tá querendo vender conteúdo. E a gente vai falar também sobre o que que não é, na verdade, no final do dia, a venda de conteúdo, né? E o que que eu tô fazendo agora, nesse momento que eu tô falando isso? Eu tô antecipando pra que a pessoa continue com a gente, assistindo. Então enquanto eu estou antecipando, eu tô trazendo algo que é de valor, que faz sentido, que a pessoa tem interesse de descobrir, que a gente vai descobrir e vai conversando ao longo do nosso bate-papo e entregando isso, né? E aí qual que é a armadilha? A armadilha é a seguinte, imagina que eu falasse assim, Ahá, agora eu não vou te contar o que que é. Só te conto lá no meu curso. Se você comprar o meu treinamento é que você vai saber por que que você não vende conteúdo. Aí o que que a pessoa vai falar? Ah, pô, pilantra, comeu meu tempo aqui, fiquei aqui esperando esse negócio e não entregou o que eu tava desejando que ele me disse que ia entregar. E aí gera o quê? Desconfiança. Porque o processo de venda, ele é um processo que ele passa por três etapas, né? Qual que é a etapa? Me conheça, goste de mim, compre de mim. Então assim, se a pessoa, ela te conhece, e aí na hora de começar um relacionamento, ela faz assim, pô, esse cara esconde o jogo, pô, o cara não entrega o ouro, o cara, olha o que que acontece? Pô, não gostei dele. Não gostei, não vou comprar. Pô, ele entrega tudo, ele entrega muito, até mais. Pô, eu vim aqui, caraca, esse treinamento online gratuito aqui tá melhor do que os cursos pagos que eu já fiz, né? A gente ouve isso, né? Dos nossos potenciais clientes, pessoas que estão com a gente. Caramba, só o negócio grátis aqui deles, só o treinamento grátis já foi melhor do que cursos que eu já paguei. E aí o que que o cara faz? Qual que é o pensamento do cara? E aí essa é a chave. E aí, ó, se você tá vendo agora e pensando sobre vender conteúdo, essa é a chave. A pessoa vai olhar e vai falar assim, poxa, se no grátis ele tá me entregando tudo isso, imagina o que tem dentro do pago. E esse é o ponto. Animal. Entendeu? E pegando esse gancho, né, antes da gente falar sobre os tipos de conteúdo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse sentimento, né, de, cara, a gente recebe muito feedback quando a gente tá em lançamento de pessoas que aplicam aquilo que a gente ensina durante os workshops, geram resultado e vem pra gente dizendo, ó, só com o seu conteúdo grátis eu já consegui tanto recorrente, só com o seu conteúdo. Não foi um, dois, já foram dezenas e centenas de pessoas que já entraram em contato com a gente dizendo isso, né, que de fato aprende, não só aprende, né, gera resultado com o que a gente tem e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, porque de fato isso acaba sendo um sentimento que a pessoa tem, putz, mas eu não vou entregar o ouro porque senão esse cara não vai comprar de mim, mas pelo que a gente vê, o jogo é o inverso, né, de fato você tem que entregar, fazer com que a pessoa gere resultado, que aí sim ela vai comprar de você. Ó, tem até um caso que eu me lembro assim, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro do caso que foi um camarada que comprou uma vez um produto nosso de dois mil reais na época, né, era um produto de dois mil reais, o cara não acessou o programa só por gratidão. Caramba. É, tipo, cara, comprei por gratidão, você já tinha gerado tanto valor pra mim que eu fui lá, comprei, não tinha login na plataforma, não tinha nada, né, nada acelerador. Então, tipo, aconteceu isso, né, ah, Pedro, isso é, todo mundo é assim? Não, isso não é uma coisa de maioria, né, mas acontece isso, e quando que acontece isso? Quando você se abre pra entregar, pra dividir, pra compartilhar, né, e aí um ponto aí pegando esse lance, né, do que você falou sobre a questão de você poder entregar e você ter essa clareza, né, de, tipo assim, qual que é o benefício, né, de você entregar um conteúdo grátis, qual que é o benefício de você fazer isso? É você aumentar essa aderência, é você poder realmente, tipo assim, ajudar a pessoa a se desenvolver e aí gerar esse negócio, né, gerar isso no sentido de, cara, eu quero ir mais fundo, né, inclusive a maioria, né, dos conteúdos, se você for olhar, da maioria dos produtores de conteúdo, a maioria dos conteúdos é disponibilizado gratuitamente, é a minoria que é paga, né, e aí um ponto legal é o seguinte, quanto mais conteúdo grátis, porque isso é uma questão, às vezes a pessoa fala, né, poxa, se tem muito conteúdo grátis, por que que as pessoas vão querer pagar, né, tem isso também, né, então assim, o conteúdo grátis e a multidão de conteúdos grátis que tá só crescendo, tanto, ela joga sempre a nosso favor. Caramba. É. E quanto mais conteúdo grátis tiver, melhor ainda. Quanto mais conteúdo grátis tiver... No mundo, melhor ainda. Teoricamente não seria mais concorrência pra mim? É, não. Por que não? Porque quanto mais conteúdo grátis existe, mais é pessoas ativas, pessoas presentes pra uma realidade. E a maioria das pessoas não fazem as coisas. É igual aquele negócio que fala assim, ah, se todo mundo virar empreendedor, quem vai ser funcionário, entendeu? Tipo, isso é uma conjectura que ela é, ela não pode acontecer, ela não é possível de acontecer. Por quê? Porque para empreender, você tem algumas questões, né? O podcast tá dando sorte aí, um monte de venda aqui. E aí, essas considerações, elas não existem. Por quê? Porque, cara, as pessoas vão continuar com medo. Existe medo. Para empreender, você precisa ter coragem. Para empreender, você precisa ter competência, você precisa desenvolver habilidades. Então, assim, não vai. Isso não tem como acontecer isso, entende? E com relação ao conteúdo grátis é a mesma coisa. Ah, mas se todo mundo entregar o conteúdo grátis, quem é que vai comprar o pago? Vai continuar. Por quê? Porque a pessoa não compra o conteúdo. Ela compra outra coisa na hora que ela tá comprando, né? E aí, quando você entra nesse lugar, né? Uma das coisas que a pessoa compra, ela compra várias coisas. Uma das coisas que ela compra é organização. Uma das coisas. Ah, ela pode organizar o conteúdo do jeito dela? Pode. Mas uma das coisas que ela compra é organização, é o processo, é o passo a passo. Vamos falar mais sobre isso? Porque uma coisa que eu percebo é, complementando o que você falou em relação a essa multidão de conteúdo, é que também a pessoa fica perdida, né? Por quê? Ela vê de um, de uma forma, vê do outro. Por mais que o conteúdo, a base seja a mesma, mas cada pessoa tem uma... Uma... Um jeito, né? Uma particularidade de ensinar. Tem gente que aplica de uma forma, a outra aplica de outra. E normalmente o que eu percebo é que esse excesso de informação gratuito, ele, como você falou, ele atrapalha por isso, né? Por o cara ver, aí ele vai ver o outro, o outro já tá diferente, o outro já tá diferente, e daqui a pouco o cara fica perdido, né? Como se estivesse girando, rodando ali parado, né? Girando, girando, sem sair do lugar. E aí, o conteúdo pago, né? O treinamento, ele dá essa clareza, ele dá essa... E eu queria que você falasse um pouco mais desses benefícios que essa pessoa tem ao comprar o conteúdo. Legal. Então, já entregando aí uma parte do que eu ia falar só no final, né? Ah, tô desculpa. O último eu vou dividir, mas eu vou... E depois a gente pode falar sobre os tipos. Os tipos e o formato. Legal. Então, vamos lá. Ó, quando a pessoa compra e, tipo, como existe muito conteúdo gratuito sobre um determinado tema, você vai procurar qualquer tema, você vai achar um monte de conteúdo grátis. O que acontece é exatamente isso, a pessoa fica perdida. Então, esse excesso de informação, ele gera um sentimento, é como se fosse um barulho. E aí, esse barulho, ele faz o quê? Ele coloca a pessoa dentro de um círculo que ela não consegue sair. E aí, o que ela precisa? Ela precisa escolher. Escolher e, normalmente, vai pra um método e um mentor. Normalmente, isso é o que a pessoa escolhe. Legal. É um método e um mentor. Então, quando ela escolhe isso, ela escolhe trilhar esse caminho. E ela vai seguir esse passo a passo. O que acontece com algumas pessoas, inclusive, é que ela começa e não continua, e não avança. Isso é um grande problema, né? Por quê? Porque existem muitas oportunidades, dessas muitas oportunidades, a maioria delas são oportunidades boas, entendeu? Tem falcatrua? Tem, mas não é a maioria, entendeu? Às vezes a pessoa fala, ah, essas coisas de ganhar dinheiro na internet, não sei o quê e tal. Tem falcatrua no meio? Tem, cara. Como em todo mercado, entendeu? Se você for lá, advogado, vai ter falcatrua, advogado que faz falcatrua. Se você for na nutricionista, vai ter nutricionista que faz falcatrua, entendeu? Então, em todo lugar tem, ah, o pastor, tem aí, tem o pastor que rouba a oferta da igreja lá, que rouba o dinheiro da igreja. Ah, mas todo pastor rouba dinheiro? Claro que não, entendeu? A maioria não, mas aqueles poucos que de falcatrua acabam levando, né? Padre, né? Ah, padre é pedófilo. Pô, existe casos de pedofilia? Existem, infelizmente, entendeu? Só que o padre é pedófilo de forma alguma, entendeu? Então, assim, esses rótulos, né, que os caras de falcatrua... O barulho do mal é muito maior, né? Exatamente, cara. E aí, isso acaba, às vezes, limitando a pessoa, inclusive, de avançar numa oportunidade, de avançar num novo mercado que ela tá vendo, de avançar numa nova ciência mesmo, né, que ela vai aprender. Então, esse multidão de conteúdo gera esse barulho. Esse barulho começa a exigir uma coisa. O que é exigido? É clareza. E aí, cara, o que a maioria das pessoas compra não é o conteúdo, é clareza. Ela compra clareza. Outra coisa que ela compra é conveniência. O que é conveniência? É economia de tempo. Ser servido ali, né? Exatamente, economia de tempo. Por exemplo, os tipos de conteúdo que eu vou mostrar aqui, que eu vou dividir com a galera, alguns tipos, né, formatos, e o jeito que você pode fazer o conteúdo, né, a finalidade, o roteirinho ali proposto. Eu vou mostrar isso. É uma coisa que eu já mostrei há muito tempo lá pra galera do RR, por exemplo. Que é um dos programas que a gente tem. Então, assim, todo esse passo já foi entregue. A pessoa que tá vendo o podcast, ele vai ver agora aqui. Né? Ele vai ver. Ah, Pedro, mas então você vai falar um negócio que você fala dentro do seu curso aqui de graça? E as pessoas que compraram o seu curso? Cara, os caras que compraram o meu curso já tão aplicando esse troço há muito tempo. Entendeu? Já tá implementando, já tá voando, já tá produzindo, inclusive, conteúdo parecido e de um jeito lá, daqui a pouco você tá... Você provavelmente já tá consumindo o conteúdo dele, entendeu? Sim. Então, assim... Então, esse ponto, cara, é um ponto que as pessoas precisam estar cientes, né? Então, conveniência é o quê? Economia de tempo. Esse é um ponto. Economia de tempo. E o outro ponto é o quê? Além da economia de tempo. Então, clareza, conveniência, direcionamento. Então, a direção, pra onde eu vou, como que eu ando no meu negócio, o que a gente faz na mentoria. O que a gente faz na mentoria é isso, cara. Senta com o cara, faz o plano dele, desenha pra ele. Cara, você vai por aqui, pelo nosso know-how, em cima da tua expertise, daquilo que você tem. Esse é o caminho, não sei o quê, tereréu, né? Então, tem isso. Inclusive, você que tá vendo o podcast, na descrição desse vídeo tem um link pro programa de mentoria, se você quiser conhecer, tá? E aí, o que a gente entrega lá? Conteúdo? Tem também. É óbvio que tem, né? Só que o conteúdo, ele faz uma cola. O que é vendido é outra coisa. É clareza, é conveniência, é economia de tempo. Pô, eu estudei o que o cara não precisa estudar. Eu mastigo e entrego pra ele, né? A gente, você, na tua parte tecnológica e tal, você fez o quê? Cara, você pega lá, pô, dos milhões investidos em anúncios, você pega o que funciona e fala, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Ah, mas o cara não vai precisar gastar milhões pra saber o que funciona e o que não funciona. A gente já gastou antes, né? Então, essa conveniência, quanto que vale a conveniência dessa? Então, esse é outro ponto. Então, isso tem valor, isso tem mais valor do que o ensino, né? E a direção, que é, vai por aqui, não vai por ali. Ah, mas essa direção, posso questionar? Pode, inclusive, antes do podcast aqui, teve uma mentorada nossa que foi lá, questionou uma direção, né? E ela ainda fez o resultado dela, né? Fez lá seus 60 e poucos mil, né? Tinha a perspectiva de fazer 150, entendeu? Se tivesse seguido a direção. Mas, mesmo assim, questionando a direção, com o suporte, com a dinâmica do que a gente planejou pra ela, ela bateu 60 mil reais numa ação de vendas, né? Um negócio que ela não fazia. Então, esse é um ponto que a gente vê o quê? Quanto vale essa questão? Quanto vale um direcionamento, né? E aí, vale mais do que o quê? Vale a peça de conteúdo, não sei o quê, o que foi que fez, o tal. Vale muito mais do que três passos, né? Óbvio, óbvio. Cinco dicas que... Óbvio, óbvio. Sem dúvida. Acaba sendo o conteúdo a ser abordado. Então, ó, já estão pegando aí que você não vende conteúdo, tá? Você tem esse tipo de pensamento. Pode começar a repensar isso aí, começar a mudar aí a forma de que você acredita, né? Então, você precisa vender clareza, conveniência e direção pras pessoas. E tem um quarto, que aí eu só vou falar no final. Ah, tá bom. Tá, então vamos começar a falar, então, sobre os tipos, né? Os tipos e formatos. Eu acho que pode ser algo interessante já que pra essa pessoa já começar a entender e planejar isso pra ela começar a executar. Legal. Ó, pra cada tipo de mídia que você vai usar, vai ter um tipo e um formato que ele vai se adequar melhor, tá? Eu vou pegar alguns aqui e vou trazendo pra mesa de um jeito que a pessoa possa identificar e avaliar pra cada coisa que ela vai trabalhar. Então, vamos imaginar que você optou, e aí isso é muito importante, optar por qual mídia você vai trabalhar com afinco, né? No nosso caso, a gente optou por trabalhar com o Instagram e optou por trabalhar com o YouTube, né? São as duas mídias que a gente elegeu como mídias que a gente vai seguir trabalhando de um modo que ela progrida, que ela avance e tudo mais. Um formato já de cara, se você eleger aí o YouTube como seu fator aí, é esse formato que a gente tá fazendo aqui. É um podcast, né? Um podcast que a mídia podcast específica, né? E áudio, porque o podcast, prioritariamente, ele é feito em áudio, né? E a gente tem esse podcast que a gente tá gravando aqui, ele roda no Spotify, né? Inclusive, tem mais, bem mais visualizações e downloads no Spotify e nas outras mídias de podcast do que aqui no YouTube, porque a gente já fazia o podcast só em áudio e depois passamos a gravar ele em vídeo também, né? E aí isso já é até uma dicasinha extra aí, que é o seguinte, você produz um conteúdo e distribui ele em diversas mídias. Legal. Né? Então isso é uma chave pra produção de conteúdo. Então um tipo, né? De bate-papo, um tipo de conversa sobre um tema, sobre um assunto e esse assunto, ele depois pode ser explorado em diversos pontos, né? Então falando específico do formato, desse formato do podcast aqui, isso aqui dá pra gente fazer um episódio só falando de podcast, tá? Eu vou comprimir aqui e trazer alguns aspectos olhando pra essa ótica do conteúdo, tá? Então o podcast, depois que ele é feito, ele pode ser, por exemplo, cortado. Então algum ponto assim, ó, a pergunta que você fez, ah, então o que a gente vende? Aí eu falo, ah, clareza, conveniência e direção. Isso pode ser o quê? Isso pode ser cortado, né? Isso tá crescendo pra caramba. Não sei se você já viu, cortes, cortes do não sei o quê, tem canais inclusive no YouTube hoje voltados só pra isso, pra cortes de podcasts, né? Uns caras que estão liderando essa onda aí de podcast é o Flow Podcast, né? Que é um podcast mais de bate-papo, normalmente traz entrevistado ali, né? E são duas pessoas conversando mais um outro. Enfim. E aí você vai trazendo isso pra mesa, desenrolando aquela conversa e depois pega aqueles cortes e transforma aquilo ali em vídeos que aumenta a possibilidade de alcance daquela mensagem, tá? Então esse é um formato, é um formato usual, interessante, que tem crescido pra caramba, tá? Esse é um que eu acho que você pode olhar com carinho. Poxa, eu posso ter o meu próprio podcast? Pode, você pode ter o seu próprio podcast. Sobre qual assunto? Sobre o seu assunto, né? Se é um médico, você vai falar sobre medicina. O José Neto, por exemplo, né? Um cliente nosso, mentorado nosso, que tá lá fazendo um podcast sobre marketing pra médicos, branding pra médicos, né? E tem crescido, tem se tornado muito conhecido por essa galera, né? Então, enfim, você pode fazer isso a partir do seu tópico, tá? Então a partir da sua mensagem, do seu conhecimento. Um outro formato interessante, né? Além desse do podcast, é o formato vlog, né? O que é o vlog? O vlog é a documentação do seu bastidor, né? Isso normalmente vai ser o quê? Vai ser pra uma pessoa já um pouco mais avançada, né? O vlog. Eu considero como uma pessoa um pouco mais avançada. Você tem aquele vlog mais infantil, mais adolescente, né? Que é a pessoa contando da vida dela, não sei o quê, e vai com a câmera pra lá, pra cá, não sei o quê? Tem. Só que é um trabalho que vai demandar um custo maior, é um trabalho que demanda uma atenção maior, você vai ter que parar, editar, fazer. Então tem uns entravezinhos ali, né? Eu recomendo pra quem esse tipo de trabalho? Por exemplo, um mentorado nosso que tá fazendo isso bem é o Jaime, né? Então o Jaime é o quê? Um empresário. Cara, tem uma empresa gigante, né? Tem milhares de funcionários, né? E ele contratou um cara de vídeo pra ficar seguindo ele lá e fazendo... Ele montou uma equipe, né? Montou uma equipe, é uma estrutura. Da marca dele. Na marca pessoal, especificamente um cara de vídeo pra ficar ali documentando o bastidor da vida dele. É um formato interessante, é um formato que tem começado a trazer visibilidade. E isso pode ser aproveitado nas duas mídias, tanto no Instagram quanto no próprio YouTube, tá? Então esse é um formato também interessante de se trabalhar um pouquinho mais avançado. Um outro formato é aquele de você simplesmente falar pra câmera, né? Você fala pra câmera um tema específico. Aí você vai criar um roteiro. Esse roteiro ele vai ter como base ali de... A grosso modo, como que seria um roteiro relevante, né? Um assunto que atrai atenção, né? Então é atrair atenção. Algo no meio desse roteiro que entregue aquele conteúdo e que gere um nível de engajamento. Porque seu interesse é fazer o quê? Em que a pessoa continue com você, né? Então, por exemplo, o que eu falei assim, ó, só vou falar a quarta no final é o quê? É uma técnica de engajamento. Pra você continuar me ouvindo, se você estiver escutando lá em algum lugar. Ou pra você continuar vendo a gente, se você quiser. E se você quiser saber. Se você não quiser saber, tá tudo bem. Pode ir embora, não tem problema nenhum. Mas normalmente o ser humano sempre... Você já plantou dizendo que vai ter algo no final. Se ele sai, ele vai falar... Isso aí. O que esse cara vai falar no final, né? Exatamente. Então, cara, o que que acontece? Quando a gente entra nesse lugar e coloca dentro do contexto do vídeo esse aspecto do engajamento, você sobe o quê? A aderência. Você sobe a atenção. Você sobe a permanência da pessoa com você. Isso é positivo. Porque quanto mais tempo a pessoa te ouve, te vê, maiores são as chances dela o quê? Comprar de você lá na frente. Quando você for oferecer alguma coisa pra ela. E aí, assim, não tem tempo, né? Você não pode... Ah, eu só posso, depois de tantos conteúdos, oferecer meu produto? Não. Por exemplo, a gente tem na descrição aqui a possibilidade do cara ir pra mentoria. Então ele vai lá, entra, se fizer sentido, se tiver no tempo dele, né? E achar que faz sentido, ele agenda uma ligação e entra e faz o programa, e participa do programa. Ah, mas vai abrir, vai fechar, não sei o quê. A gente se libertou disso já, né? Graças a Deus, a gente já se libertou desse negócio de que vai abrir, vai fechar, não sei o quê, tarará. Então, assim, a gente não depende disso, né? A gente tem ações que a gente abre e fecha? Tem, mas a gente não depende disso no nosso negócio. Inclusive, isso é uma chave de quem acompanha a gente, de quem tá ligado à nossa tribo, de quem vive de recorrência. É uma chave aí que a pessoa acaba aprendendo à medida que vai acompanhando a gente. Então, o segundo passo seria esse caminho aí do engajamento. E o terceiro, né? O terceiro ponto importante, além desse ponto específico do engajamento, é chamar pra ação. Então, é, o teu vídeo, o teu conteúdo, ele precisa levar pra algum lugar. E chamar pra ação não é em todo vídeo você ficar vendendo, né? Ah, compra meu produto aqui, vai lá, não sei o quê. Não pode ser, muitas vezes, chamar pra um próximo vídeo. Eu poderia, por exemplo, falar, ah, se você tá me conhecendo agora, né? Vou fazer um aqui de propósito, aqui no meio, ó. Se você tá me conhecendo agora e nunca me viu na vida, quer saber um pouquinho da minha história, tem um podcast onde eu conto um pouco da minha história, onde eu conto aspectos sobre a minha história. Se você tiver interesse, vai ter aqui um link onde você vai poder ir e conhecer a minha história. E vou deixar também linkado na descrição do vídeo esse podcast onde eu conto um pouco da minha história pra você me conhecer de forma mais profunda. Pronto, fiz um call to action, né? Fiz uma chamada pra ação, uma chamada pra que a pessoa pudesse ir lá e me acompanhar, né? Então, cara, se o cara tiver interesse nisso, ele vai dar esse passo e avançar, né? Quando isso é colocado no final do vídeo, o que que isso faz? Ou no final do conteúdo? Isso faz o quê? Faz a chance de você continuar engajando aquela pessoa. E qual que é a consequência disso no futuro? Comprar de você, né? Porque passa por esse processo. Me conheça, goste de mim, compre de mim. Legal, cara. Esses são alguns formatos. Existem outros também, cara, o formato de imagem, né? Se eu for olhar pro Instagram, se aqueles textos com frase emocional é um negócio que gera compartilhamento, né? Passo a passo, aqueles posts passo a passo. Vou pedir até pra ela. Carrossel, né? Vou pedir pro editor colocar. Editor, coloca aí uns exemplos de posts do nosso Instagram de passo a passo. Pronto, frase e também coloca um Reels, né? Reels é um formato no Instagram que tem funcionado bastante. E um Reels que tem funcionado bastante pra mim é Reels respondendo pergunta. Talvez o cara faz uma pergunta e responda aquela pergunta em 15 segundos, mais ou menos. 15 a 30 segundos. E aí aquilo ali aumenta e como o do Tio Mark lá, né? Tio Mark tá querendo fazer o negócio bombar lá porque ele quer competir com o TikTok, né? Isso é uma coisa. O TikTok é a rede que mais cresceu atualmente. E como ele tá querendo competir, então ele tá entregando o Reels. E isso é um sinal interessante. Você fala, pô, cara, então eu vou fazer lá o Reels, né? E você não precisa ficar fazendo dancinha, né? Não tem necessidade. Tipo, você já é um profissional, normalmente pra quem a gente fala, né? A gente fala pra empresário, pra profissional, uma pessoa que já tem uma profissão. Então, assim, normalmente quem se conecta com a gente é esse perfil. Então, assim, o cara vai ficar fazendo dancinha no TikTok e tal. Ah, talvez você é a nutricionista, aquele negocinho assim. Pode ser que funcione, seja legal, curma. Pô, imagina. Não é obrigatório, né? É, você imagina o advogado, né, cara? Fazendo dancinha no TikTok. Até tem, né, cara? Até tem, mas é... Mas do perfil, né? É, verdade, verdade. Mas convenhamos, é tosco, né, cara? Mas enfim, né? Minha opinião, tá bom? E aí, cara... O fato é o seguinte, você não precisa disso. Não precisa, cara. Não precisa ficar fazendo dancinha lá. Você pode fazer uma coisa que seja útil. Que coopere com a tua profissão. Que coopere com o que você tá entregando. Um jeito é responder perguntas. É um negócio que encaixa bem, né? É, uma outra coisa que funciona bem é mostrar resultados, né? De clientes, né? Quando a gente mostra resultados de clientes, é um negócio que tem aderência. A pessoa olha, vê, caramba, depoimento. Clientes que geraram resultados a partir do nosso trabalho. Então é um negócio que funciona. Então depoimento é um tipo de conteúdo que ele é útil, porque ele mostra uma história real pra pessoa. E ele também serve pras pessoas olharem pra você e falarem assim. Pô, cara, esse cara é bom. Né? Então às vezes ele não vai ter um alcance muito grande, mas ele fortalece um quesito que é o quesito autoridade. Ele coloca pra fora a sua autoridade, né? Porque a autoridade é baseada, é conquistada com resultado, né? É conquistada com o número de conteúdo que você faz. Né? Mas aí o conteúdo ele faz o quê? Ele é a via que leva a essa autoridade. E a pessoa fala, poxa, se ele conseguiu ajudar essa pessoa a alcançar esse resultado, é possível que comigo aconteça o mesmo, ou algo parecido. Né? Então entra nesse quesito. Então esses são alguns tipos aí de conteúdos que você pode aplicar e começar a usar no teu negócio imediatamente, cara. Já começa a fazer aí. São os conteúdos que inclusive estão funcionando pra nós. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Então dando uma recapitulada sobre o que a gente falou. A gente falou sobre não precisa ter medo, né? De entregar. Porque isso vai fazer com que as pessoas de fato te conheçam, confiem em você. E esse é o passo. Nesse processo de compra, né? Então assim, cara, eu sei que você quer vender o seu conteúdo através da internet. E nesse processo de venda, né? A pessoa precisa te conhecer, confiar em você, pra de fato comprar. Então é importante que você entregue, é importante que você faça a diferença na vida dessas pessoas através desse conteúdo, sabendo que as pessoas não compram conteúdo, né? Compram clareza, direção, conveniência. Elas compram essa organização, ela compra esse acompanhamento. Então, né? Quero reforçar isso porque isso faz com que muda a chave de muita gente que fica preso, né? E se trava, né? Porque a pessoa tem muito conteúdo, a pessoa tem muito resultado, muita história, muito conhecimento. E ela se trava de evoluir porque ela acha que, ah não, eu não vou falar aqui não, porque se eu falar aqui e entregar todo o ouro, as pessoas vão embora, né? As pessoas vão e não vão voltar ou não vão comprar ou qualquer outra coisa que seja. Daí pela nossa experiência a gente vê que é ao contrário. As pessoas que se travam nessa entrega são as pessoas que ficam muitas das vezes agarradas naquele caminho. E as pessoas que entregam são as pessoas que avançam, são as pessoas que crescem os seus produtos, os seus negócios e tudo mais. Cara, muito bom, muito bom você compartilhar isso. E eu queria que você deixasse aí uma dica, deixasse uma saudação pra galera aí, uma reflexão. Eu vou contar um negócio, pô. Ah! Falei, já tinha esquecido, tá vendo? O povo já deve estar nos comentários doido aí. É isso aí, né? Ó, a hashtag desse episódio é entrega o ouro, meu filho, tá bom? Entrega o ouro, entrega o ouro, hashtag entrega o ouro, tá bom? Ó, eu vou te dividir aqui com você a pérola. A pérola. Qual que é a pérola? A pessoa, quando ela vai comprar de você, ela vai comprar uma coisa que é uma das maiores necessidades do ser humano. Depois que a pessoa, ela rompe as necessidades básicas, ela tem uma segunda grande necessidade. E é em cima dessa segunda grande necessidade, eu tô falando aqui de Maslow, tá bom? Psicólogo Maslow, pirâmide de Maslow. Talvez você já tenha ouvido falar, se não, depois você pesquisa no Google. Editor, bota a imagem da pirâmide de Maslow aí na tela. Tô dando trabalho pro editor aí. Tá? Bota aí a pirâmide de Maslow na tela. Se você não tá ouvindo, só escutando o podcast, pesquisa a pirâmide de Maslow que você vai ver. E é a segunda principal necessidade do ser humano, cara. É isso. Se você consegue, no seu produto, no seu serviço, naquilo que você entrega, na sua comunidade, no seu portal de membros, no seu curso online por assinatura, no teu programa, vender essa segunda coisa, você vai conseguir ter uma expansão e um crescimento muito maior, que é segurança. É isso. Segurança. Se você entender que o que você vende não é conteúdo, mas é segurança, você vence esse jogo. O que o nutricionista vende, em última instância? Segurança pra que a pessoa consiga alcançar o objetivo dela. O que o médico vende? Segurança pra que a pessoa não morra da doença que ele tá sofrendo. O que o segurança pra analisar o exame e ser receituado? O que o engenheiro vende? A segurança de você não construir a casa e a casa desmoronar na sua cabeça. O que a gente vende na nossa consultoria? Segurança de que a pessoa vai alcançar os resultados que ela almeja. Sacou? Nossa mentoria. Segurança. Então, assim, se você entende que o que você vende no final, em última instância, é segurança, aí tá uma chave. Beleza? Então, essa é a chave que você vai fazer pra poder vender e ter maiores resultados. Vender segurança. Então, o teu conteúdo, ele é só a ponta desse processo. Ele é só o fator que ativa a pessoa. E aí, se você entrega o ouro no teu conteúdo, o que que se aumenta dentro da pessoa? Segurança. Animal. Entendeu? E aí, esse é o ponto. Quando aumenta isso dentro da pessoa, ela fala assim, eu posso caminhar com essa pessoa. Por quê? Porque ele me passou segurança. E aí, quando você não entrega, quando você esconde o jogo, o que que acontece? Não tem segurança de andar com esse cara. Esse cara esconde o jogo. Se ele tá escondendo agora, o que que ele vai fazer? Desconfiado, né? Se ele tá escondendo aqui no de graça, quando eu chegar lá no pago, o que que vai acontecer? Vai esconder também, pô. Vai esconder. Será que ele não vai esconder pra depois querer me vender um negócio ainda mais caro, entendeu? É muito doido isso, né? É inconsciente muitas vezes. Mas é comunicado. Então, assim, não esconde, cara. Não precisa esconder o jogo. Não precisa. Você pode entregar. Eu te entreguei aqui, cara. Te entreguei aqui em múltiplos formatos de conteúdo. Você pode pegar isso aqui e não comprar nada meu, entendeu? Você vai pegar, aplicar e vai gerar resultado. E as pessoas vão estar lá e elas vão te seguir. Você vai alcançar mais seguidores. Você mostrei exemplos práticos aqui do que a gente faz. Não é do que eu ouvi alguém dizer, tá ligado? Não, é do que a gente faz. Esse é o ponto, né? E aí, você pode pegar isso, aplicar e gerar resultado e nunca me dar dinheiro nenhum. Tá tudo bem. Sacou? Agora, qual que é a chance? A chance é o seguinte. A chance é que um cara que tá ali do outro lado falando assim, putz, era isso que faltava pra mim. Eu não tinha essa clareza completa. Eu não tinha presença em relação a isso. O que eu vou fazer? Vou dar o passo pra entrar na mentoria. Vou dar o passo. E assim a gente vai construindo, né? Um negócio que é altamente lucrativo, graças a Deus, né? E que tem crescido, desenvolvido e gerado resultado pra tanta gente, né? Através de quê? Conteúdo grátis. Olha que doido. Incrível. Incrível. Então, vá lá. Deixa aí esse direcionamento agora, pegando esse cara que tem medo, tá? Quero que você deixe aí um desafio pra esse cara, tá? Esse cara que tem medo de entregar, esse cara que fica ali todo se tremendo de, poxa, eu não vou responder essa porque esse conteúdo é o conteúdo do milhão, né? Pegando esse cara, né? Pensando esse cara, eu quero que você deixe um desafio pra ele romper com isso, cara. Cara, vou fazer um desafio. O desafio é o seguinte. Marca um evento online. Uma aula online. Dá uma aula online. Pode ser uma live. Entregando tudo que você sabe. Entregando tudo. Ah, mas é muita coisa. Beleza, você vai pegar um... Pega uma fatia, né? Um tópico. Um tópico de algo que você acredita que vai gerar valor pras pessoas. E, cara, entrega o ouro. Faz esse exercício de entregar o ouro. Se você ficar com medo, entrega ao vivo e não deixa gravado, entendeu? Ah, não. Entendeu? Então, assim, mas entrega, entrega. Faz esse exercício de entregar de verdade. De abrir o bocão e falar mesmo. E de ajudar aquelas pessoas de um jeito que seja, assim, irrestrito. Quem estiver presente ali. Pode ser uma live. Se você nunca fez uma live, se testa, cara. Faz uma live. Abre lá, entendeu? Ah, mas vai dar duas pessoas. Não interessa. Vai lá e faz. Não sei se você lembra daquele primeiro aula que você deu. Sim, lembro. Eu lembro. Conta isso aí pra galera antes da gente finalizar. Show de bola. Eu lembro isso de 2014, eu acho. 13, 14. A gente foi fazer uma live e tal, né? Eu sou um cara introvertido, né? Normalmente quieto na minha. E naquela época lá, hoje eu ainda tô muito melhor, né? Naquela época lá, isso era muito mais evidente, né? Só pra você ter um grau de comparação, eu fui num evento de dois dias e não falei com ninguém. Só pra você imaginar como que eu era, né? E aí a gente fez a campanha, fez a página de captura, não sei o quê, parará. E aí, cara, eu sei que na hora, assim, meu irmão, bateu um tremelique. Bateu um tremelique que eu mandei e falei assim... E pelo nosso cálculo, na época, tinha um número bem pequeno de pessoas, né? Eu olhei assim e falei, cara, sete pessoas presentes. Aí eu cheguei pra Pedro. Sem brincadeira, com uns 30 minutos antes, 20, 30 minutos antes, eu mandei a mensagem pra ele falando, ó... Cara, eu não vou fazer não, cara. Não vou fazer não. Pô, só tem sete pessoas aqui, não sei o quê. Fica um monte de desculpa, né? Aí ele chegou pra mim e falou, ó... Entrega como se estivesse falando pra um milhão de pessoas. E aí, cara, eu fui, eu sei que eu fiquei duas horas falando, daquelas sete. Uma pessoa saiu no meio, ficaram seis pessoas comigo até o final e depois que eu percebi que eu tinha falado duas horas, foi como se eu tivesse falado, sei lá, 20 minutos, 30 minutos de tão incrível que a aula foi. É isso. Então, cara, faz isso. Entrega, dá uma aula, dá um conteúdo de valor. Uma coisa que você fala assim, cara, eu poderia vender isso aqui. Você vai lá, entrega, tá? Faz isso. Dá esse passo, porque isso vai te ajudar a destravar, vai te ajudar a romper com isso, beleza? Bom, se você quiser falar mais diretamente comigo, arroba PHM Quintanilha é o meu Instagram, tá bom? Você pode ir lá, me acompanhar. Inclusive, já pode seguir lá, ó, Call to Action aí, já aprendeu, né? Então já pode seguir lá no Instagram e se quiser falar diretamente comigo, cara, fala no direct, se quiser dar feedback sobre esse podcast, o que você achou de legal, o que você achou de ruim também que pode melhorar, fala lá no direct comigo, tá bom? Nos comentários aqui você pode deixar só coisa boa, só elogios, tá bom? Tá tudo certo. Show de bola. Se quiser me seguir também nas redes sociais, lá no Instagram, arroba marcoseduardojr. Vamos com a gente e até o próximo podcast. É isso aí. Valeu!